Olá pessoal, aqui é a Ceila e hoje é dia de achados da rua! É isso aí pessoal! Hoje, na verdade, eu saí para fazer dumpster diving porque eu ainda estou aqui explorando o local aqui em Orlando, na Flórida porque agora no começo, de volta à caçada dos lixos luxos eu ainda não sei os locais que são bons para lixo e os locais que não são bons então eu ainda estou procurando mas hoje eu saí para fazer dumpster diving e não tinha nada não dei sorte de novo, é segundo dia mas achei uns achadinhos na rua bem legais então eu vou mostrar aqui para vocês, o vídeo vai ser bem curtinho mas eu não vou me apegar a esse detalhe de ter que fazer vídeos grandes para conseguir mostrar para vocês então eu já vou mostrar para vocês o achadinho de hoje então acompanhe até o final do vídeo, é bem curtinho mas eu acho que vale a pena conferir e não esqueçam já de deixar o seu like e de deixar o comentário aqui embaixo e conto com vocês para ficar comigo em todos os vídeos que aos pouquinhos eu vou ir encontrando os nossos lixos luxos aqui em Orlando que eu ainda estou explorando então bora conferir o achadinho do dia de hoje bora lá! começo a estrear os achadinhos da rua olha aí gente lá de longe, eu estava lá na Freeway para vocês terem uma ideia e eu avistei esse monte de móveis aqui e vim correndo conferir bom, temos aqui dois sofás que formam um jogo só aqui de dois lugares, ali de três nesse aqui, ele está descascadinho aqui na parte onde escora, a mesma coisa lá me disseram que tem como recuperar porque esse aqui ele é tipo couro então, para quem sabe dessa dica deixa aí nos comentários o que que se faz para recuperar quando o couro descasca aqui tem um rackzinho de TV aquilo ali é sujeira, tá gente? não é danificado é um rackzinho mais um sofá aqui de três lugares também está danificado aqui na parte onde escora o braço mas ele tem aquela poltroninha que vai na frente as almofadas estão aqui por cima então ele fica em formato de L é um sofazão também de couro e aqui é aqueles que parecem um divã não sei se é assim que chama se alguém souber o nome certinho depois deixa aí no comentário mas eu achei lindo ele é tipo um veludo olha só que máximo e a pessoa ainda deixou os pés de madeira aqui em cima os quatro os quatro, né? os quatro pés para quem quiser levar para casa só depois conectar aqui embaixo esse aqui eu achei muito legal e tem até almofada lá então está interaço então está aí, ó gente estreando os achados da rua aqui em Orlando na Flórida espero que dê bom, né? e que eu consiga achar muitos outros achadinhos de rua como esse aqui e olha aí, minha gente para completar o nosso vídeo dos achadinhos do dia de hoje aqui no lixo do condomínio onde eu moro a gente viu a mulher acabou de colocar esse puff aqui do lado do dumpster e gente, está inteirinho olha, está perfeito em perfeitas condições para uso posso levar ele para casa tranquilo que não tem perigo que nem o pessoal me pergunta muito se pode ter percevejo essas coisas não tem perigo porque dá para ver que ele está praticamente novo ele só pegou uma sujeirinha aqui do lado provavelmente ela largou aqui deve ter caído, sei lá mas é só bater e está pronto para uso porque realmente esse aqui está novo, novo, novo então esse aqui vai comigo bora lá está aqui, gente o seu fofoca para quem perguntou dele está aqui esse danado gente, o preguiçoso para quem estava com saudade está aí ele dando um oizinho para o pessoal Boris, vamos passear? só para dar um oizinho para vocês para matar um pouquinho a saudade do seu fofoca é isso aí, gente então é isso, pessoal videozinho bem curtinho por hoje mas já saímos com alguns achados no dia de hoje estou ainda explorando mas com certeza a coisa vai render então continue me acompanhando porque vai sair muita coisa boa ainda e o puffzinho logicamente vai para casa porque esse aqui está em interaço então é isso não percam os próximos vídeos aguardo vocês até mais tchau, tchau